Olá pessoal, sejam bem-vindos ao New Soul. Afonso é abandonado no altar em As Aventuras de Poliana. Saiba todos os detalhes neste vídeo, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Um assunto que vem se estendendo ao longo dos últimos capítulos da novela As Aventuras de Poliana é o casamento de Débora e Afonso. Nos próximos capítulos, essa história terá um ponto final, principalmente para Débora. O casal finalmente decide oficializar o casamento. O casamento é marcado e são feitos os preparativos. No dia do casamento, porém, algo surreal irá acontecer. Todos os convidados já estarão presentes na igreja e Afonso aguardará ansiosamente pela chegada de sua noiva. No entanto, Débora terá uma reação inesperada ao entrar na igreja. Ficará muito nervosa, fugirá da cerimônia e abandonará Afonso no altar em frente a todos. Apressada e confusa durante a sua fuga, em meio à correria, Débora irá esbarrar com um pintor que acaba deixando uma lata de tinta vermelha cair em sua cabeça, manchando todo o seu vestido de noiva. Ainda assim, ela não desistirá e continuará correndo rumo ao seu destino final. Após isso, Afonso ficará muito triste e depressivo, pois foi vítima do que fez com Sofie há tempos atrás. Débora tentará seguir sua vida e Afonso pedirá perdão a Sofie. As cenas estão previstas para ir ao ar nos dias 17 a 20 de setembro. Vocês acham que Afonso mereceu esse castigo ou ele está se livrando de um problema? Deixe sua opinião no vídeo.